Lá no passado, chegou a conversar com o SBT, mas não acertou, não fechou. Mas você lembra por quê? Porque tinha a multa na Record, a multa era alta, o Silvio não queria pagar a multa e o Silvio falou eu divido pra você um milhão de vezes e tiro do seu salário. Ele disse que não. Então. Eu bem lembro dessas coisas. Aí que tá, hoje, com o contrato dele, com o sinal de que não vai continuar na RedeTV da forma que é hoje, o sonho do Geraldo era assim, voltar aos domingos, acabou, não aconteceu tudo que ele imaginava em vários aspectos, até nessa relação com a própria RedeTV. A RedeTV ficou chateada em alguns momentos, o Geraldo reclamou em outros, parece que tá bem difícil seguir com esse formato que é hoje. Por isso, a decisão de Ana Henrique, Mãos Domingos, Geraldo, vamos ver o que acontece. Mas, quem queria levar o Geraldo era o Silvio Santos. Por quê? Quem queria levar o Geraldo pro SBT era o Silvio Santos. Não, bem, vamos lá. Agora, será que a Daniela, a Beirute e as outras querem também? Eu vou te contar um negócio. Conte. O Raul Gil. Você fez uma voz assim, até meio dramática, eu senti, né? Não me esconda nada, quase nada. Tem uma história que já começou desde a polêmica da família. Sei. Você lembra que tem uma filha do Raul Gil, o Anansi? Sim. Chateadíssima com o irmão Raulzinho. Ele falou um monte no raio de um vídeo. É. É. E aí o Raulzinho tem um temperamento, assim, às vezes um pouco mais nervoso. Sei. Explosivo. Explosivo às vezes. E aí teve um desentendimento dele nos bastidores. Dele Raulzinho? Com uma pessoa do Raulzinho, com uma pessoa importante, alto escalão, diretor grande. O Raulzinho teve uma treta com um diretor grande do SBT. Ah, e lá na... E o Raul Gil já tinha dado sinais de que, opa, peraí, tô querendo... Ali, o caldo entornou. Hum, entendi. Essa informação tá circulando há alguns dias nos bastidores. E você acha que é por isso que o Raul Gil disse que vai parar? Eu acho que não... Eu acho que ele percebeu que a relação do Raulzinho não é das melhores lá. Ele também tem uma questão até de... Idade, né? Idade, vigor, ele quer... Aquela coisa, sabe, é a hora de parar. E o Raul Gil, ele respeita muito isso. Por mais que esteja aí muito bem, o programa dele teve uma interferência recente, passou a ser exibido só pra algumas praças, pra São Paulo e algumas regiões. Mas esse desgaste do Raulzinho, que dizem, numa discussão que teria acontecido nos bastidores, teria sido um ponto fundamental pra gerar esse rumor de que, sim, Geraldo Luiz já começa a se movimentar e olhar pro SBT como um possível destino caso, realmente, a RedeTV feche ali as portas pra ele. Por quê? Eu conversei com a RedeTV, a RedeTV disse que nega as informações, a Record, pra dar até a versão sobre a saída, Ana Hickman, disse que respeita os seus talentos e que não vai comentar sobre o contrato, mas a gente sabe que a Record já sinalizou pra Ana e pro empresário dela que não vai continuar lá. Então, é isso. Ok, agora, o movimento do Geraldo pro SBT existe. E do SBT pro Geraldo existe? É uma relação. Não, não acho, até onde eu sei, que existe uma conversa, mas existe interesse. Ah, então existe interesse. Vamos lá, conversa não, interesse sim. Então, pode dar match. Ah, já deu match. Uma vez que um quer e há interesse do outro, é só juntar os dois e pronto. Não é tão simples, né? Não é tão simples, ultimamente a realidade da televisão mudou, tem aquela história do salário, o espaço, tem tanta coisa envolvida. Tem interesse. Mas assim, o interesse já é um passo importante. É ruim quando nem tem interesse. É, quando nem tem interesse, aí não tem saída. É, tem interesse. Agora, como vai ficar essa história é curioso, porque tem gente que tá tentando também fechar lá com o SBT, né? Que gente! Ah, Márcio Garcia conversou. Ah, Márcio Garcia não ia pra Record já? Não tava certo? Não ia pra Record? Então, mas não tem... Gente, enquanto o papel não tá assinado, não tá lá documentado... Isso é um fato. Tá todo mundo conversando. Então, assim, pra essa vaga do Raul aí, tem gente de olho. Tem gente até do próprio canal que tá querendo. O próprio canal do SBT? Pode falar que gente de olho... É. Não precisa nem a pessoa sinalizar que vai sair, sempre tem um monte de gente de olho. Tem. Sabe o que parece? Antigamente a gente falava, aquelas moscas de padaria... É. Que ficava voando ali, né? Que ficava voando em cima do pão doce, na hora que abria a telinha, elas voavam. É assim. É. Mal a telinha levantou, já as moscas tão tudo em cima. Ih, gente, eu... Às vezes é por isso que não deu tempo ainda dele, do Geraldo, se organizar pra saber que a RedeTV já tá fazendo planos de tirar... Ele sabe e a gente não sabia que ele sabe. Hoje tava tudo combinado entre eles. E talvez ele já tenha se movimentado, porque também isso é uma coisa, né? É. Tudo bem, você é muito bem informado. É que às vezes... O meu ponto de interrogação é porque você é bem informado. Porque, dependendo de quem é, eu falo assim, acho que já tá até assinado. Mas você não. O que é o diretor que ele brigou? Não quer contar com a gente, Raulzinho? Ah, gente, por enquanto vamos deixar... Pense bem. É. Diretor grande? Tá bem... Eu conheço. Ah, conhece. Ah, e é que eu pensei. Conhece. É. Por quê? Como ele conhece? É, a gente gosta bastante dele. Um beijo. É que o Raulzinho... Quem é ele? Raulzinho é difícil, Raulzinho. Não pode ser assim. Ah, eu sei quem é, mas não conheço ele. O moço é muito educado. É, gente. Muito gentil. Muito gentil. É. Família. É super gentil. É muito gentil. Mas a pessoa... Então ele foi... Bom, deixa eu falar. Eu ia falar se ele foi deselegante. Não foi. O Raulzinho... É. É. Geralmente dizem que ele é um pouco explosivo. Não pode ser tão explosivo assim, né? Se não... É, eu não sei o que aconteceu. Por que você não conta o que aconteceu? Ah, vamos esperar. Aí a gente opina. É que tem tanta coisa acontecendo. É, Lucas, porque a gente não sabe a gente opinar. É, mas ele está sendo precavido. Está sendo taurino. Deixa ele, é melhor. Ah, mas alivia, Lucas. E eu ainda vou te falar mais. Se une com a gente, Lucas. É. As emoções que vêm aí são grandes. Mais fortes. Porque tem mais gente... Não, mais gente o quê? De pendurada. É, mas é melhor. De pendurada aonde? No SBT? Ele está falando em código. No SBT. Lá no SBT. Até pendurado? Eu acho. Para sair? Para sair? Ah, não. Agora você abriu o bico e ficou. Não posso falar. Ah, não. Por que você começou a conversa? Ai, eu... Não, não sei. Ah, eu sei. Eu sei. É aquela pessoa... Vou por aqui, ó. É aquela pessoa que... Ai, gente do céu. ...que teve com a outra pessoa, que não podia, porque já tinha uma pessoa. Não... É. Tá. É. Você não vai fazer isso, né? Tá, já entendi. Coisas que acontecem dentro do camarim que ninguém pode... Gente, é televisão. Ah, eu sei o que é o rali-rola, né? Ah, não. Esse já saiu do camarim. Não foi do Dudu Camargo que deixou toalha a luz? Não, é do Dudu Camargo. Ah, não. É outro camarim, é outra história. Outro tipo de... É, gente. E aí... Mas aí não é... Não é do período que eu dava pensão. Não, é aquele... Deixa eu ver. É de antes. É de antes. Não, é esse não. Ah, esse é o de... Mas esse também tá saindo, não tá? Qual? Ai, esse... Ela escreveu em código. Agora tem. Peraí que eu tô ocupada, como dizia minha mãe. Olha lá. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, começa um letra. Nós já vamos, peraí. Meu... É esse daí. Meu pai do céu, mas é... Gente, ela botou documentos da pessoa, porque ela escreveu um monte. Não. Não é? Não. Isso aqui? É o de antes, de cedo. Ah, então. Esse sim. Mas o de baixo também não? O outro também não? Desde aí, não sei. Bom, tem que apurar. Olha lá. Não, vou te contar. Você não quis me contar nada? Depois eu te conto. Mas tá em dois lugares, você viu? Agora, esses dias... Eu cheguei aqui na Band e o Raul Gil tava saindo daqui. Hoje? Não. Não, você não é passado. O Raul Gil tava aqui na Band? Você podia contar isso? Mas... Ah, eu não sei se podia contar, mas eu sou fofoqueiro, gente. Na minha língua não... Mas eu vi uma outra pessoa aqui também. Mas o Raul Gil tava na sala de quem? Ah, tava... Seu Raul... É do seu Johnny. Seu Raul frequenta salas importantes aqui na Band. Ah, é. É. Também tava aqui. É, esse é nome forte. Eu vi. Tava aqui também? Passando. Mas vamos falar...